Ele domina quando se submete, mas logo ruge se alguém se intromete. Eu acordo se ele acordar e só como quando ele também corre. Sou uma escrava que ele domina, sob um aparente manto de solidão. Ele impõe a sua ordem, ele impõe a sua ordem. Sob um aparente manto de silêncio, ele impõe a sua ordem. Cedo há o impulso de querer dizer, com um olhar que me apaga, não sei o que fazer. O meu ego não encontra refúgio, esbarra na parede a mais bela de sempre. Sou uma escrava que ele domina, sob um aparente manto de solidão. Ele impõe a sua ordem, ele impõe a sua ordem. Sob um aparente manto de silêncio, ele impõe a sua ordem. Não há saída, porque não quero sair. Não quero mudar, não, quero largar. Não há explicação, é a cópia original. A mão que me cria, o olhar que me embala. Sou uma escrava que ele domina. Sou um aparente manto de solidão. Ele impõe a sua ordem, ele impõe a sua ordem. Sob um aparente manto de silêncio, ele impõe a sua ordem. Ele impõe a sua ordem, ele impõe a sua ordem. Sou um aparente manto de silêncio, ele impõe a sua ordem. Obrigada.